Não, sabe que eu, teve um Natal aí que eu tava num projeto aí de entregar brinquedo em periferia, tudo Eu fui entrar, 10 horas da noite em Sapopemba, o cara, só entrei com autorização do rapaz lá com o fuzilzão Aqui quando tinha as promoção também, bicho Aqui no, o que a gente fazia de entregar a prêmia, não era fácil não